Vou contar minha história O aluno falou de mim O aluno falou de mim Foi uma grande ingratidão Sei que tu fala de mim Sei que tu fala de mim O aluno falou de mim Por favor, que eu não jogo capoeira Que eu não jogo capoeira O aluno falou de mim Mas tu vai sentir saudade Mas tu vai sentir saudade Oh, ia, ia, dá-lhe que te ensinou Vem se o da trair o Cristo Vem se o da trair o Cristo Oh, ia, ia, dá-lhe que te ensinou Vem que tu fala de mim Vem que tu fala de mim Oh, ia, ia, mas eu sei é quem eu sou Vem, viva meu Deus Vem, viva meu Deus, camarão Eu sou mandingueiro Vem, sou mandingueiro, camarão Vem, já volta ao mundo Vem, já volta ao mundo, camarão Oh, ia, pega esse negro e me joga no chão Esse negro é valente, esse negro é um cão Pegue esse negro e derruba no chão Pegue esse negro e derruba no chão Pegue esse negro e derruba no chão Oi, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Mas eu fui na Bahia comer garuru Bebi, comer garuru e não comeram Oi, meu filho, quando nascer Vou perguntar pra parceira O que é que o meu filho vai ser? O meu filho vai ser capoeira, capoeira, capo Bacurê-lê-maracastu Eu não me carapé, nem subi, burri, burri Bacurê-lê-maracastu O meu filho vai ser capoeira, 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 capoeira O meu filho vai ser capoeira, 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 capoeira Vida Mãe, Vida Mãe Vida Mãe, Vida Mãe Vida Mãe, Vida Mãe Dava Negra Divane Vida Jovem Santana Vida Mãe, Vida Mãe Não sei, Vida Mãe, Vegeto Valder Vida Mãe, Vida Mãe Ei, capoeira, tu quer me matar? Ei, capoeira, joga lá que eu vou me tirar Ei, capoeira, tu quer me matar? Ei, capoeira, joga lá que eu vou me tirar Já joguei com o mestre Viva, já lutei com o campeão Já joguei com o seu peito e cantei com o iajão Ei, capoeira, tu quer me matar? Ei, capoeira, joga lá que eu vou me tirar Aprendi a capoeira, valente o mar E depois me passou o pão, mas você é o final Ei, capoeira, tu quer me matar? Ei, capoeira, joga lá que eu vou me tirar Até todo dia no mar perto O moleque me chamou pra jogar Eu que sou desconfianço Quem ali nada reparou O que tava escrito na caneta Eu que tava escrito na caneta Eu que tava escrito na caneta Até todo dia no mar perto O moleque me chamou pra brincar Eu que sou desconfianço Hoje tem que ir a limpar já reparar O que estava escrito na canina Era um talibre do Matanjá 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 Obrigado.